O treino ABC é uma divisão de treino EM que grupos musculares ou trabalhados no mesmo dia, aumentando o tempo de descanso e recuperação muscular favorecendo a hipertrofia que é o aumento da força e massa muscular. Esse tipo de treino deve ser recomendado por um profissional de educação física de acordo com o nível de treinamento da pessoa e objetivo, podendo haver várias os quantos ou número de repetições, tempo de descanso entre os exercícios e grupos musculares a serem trabalhados por treino. Para que serve o treino ABC ou treino ABC um tipo de divisão de treino simples e que é muito utilizado para promover a hipertrofia, além de também ser eficaz no emagrecimento, isso porque esse tipo de treino faz com que a pessoa intensifique o trabalho de apenas um grupo muscular por vez, gastando menos energia como os outros grupos musculares, favorecendo o gaño de massa muscular. Apenas a realizar o treino ABC não é suficiente para garantir a hipertrofia, favorecer o emagrecimento ou aumentar a força e a resistência muscular. Para isso, é importante que além dos exercícios a pessoa tenha bons hábitos alimentares, aumentando o consumo de proteínas e de gorduras boas. Veja como deve ser feita a alimentação para hipertrofia, como fazer as diferentes combinações de grupos musculares dependendo do objetivo da pessoa e nível de treinamento, bem como disponibilidade de tempo. Desa forma, o instrutor pode indicar a realizar o treino ABC uma ou duas vezes por semana, sendo este mais eficaz no processo de hipertrofia, pois os músculos são sempre trabalhados, favorecendo maior síntese de proteínas e elevando a o desenvolvimento muscular. No caso do treino ABC ser realizado apenas uma vez, é importante que a intensidade seja elevada para que se possa observar os resultados, uma vez que o tempo de descanso será maior. De acordo com o objetivo da pessoa, o instrutor pode indicar uma combinação de grupos musculares por dia, como por exemplo, a pato, tríceps e hombros, b costas e bíceps, c treino inferior, a costas, bíceps e hombros, b coxa, glúteos e lombar, c pato, tríceps e abdomen, a peito e tríceps, b costas e bíceps, c pernas e hombros, a peito e costas, bíceps e tríceps, c perna e hombros. Para ter maiores resultados seguindo o treino ABC é recomendado também que a pessoa aumente a carga progresivamente, pois assim é possível ser ser uma tensa ou maior sobre o músculo, favorecendo a síntese de proteínas e garantindo mais força e resistência muscular. Além disso, é importante também que a pessoa respeite o tempo de descanso entre os exercícios e os treinos, pois assim é possível favorecer a síntese proteica. No caso do treinamento dos músculos inferiores, normalmente os profissionais nao indicam a realização de treinos e medidas diferentes para a parte anterior e posterior da perna, e isso porque muitos dos exercícios realizados para a perna trabalham todos os músculos, sendo, por tanto, considerados exercícios completos. Con essa os principais exercícios para a perna, estras divisões de treino alemdo treino ABC ou estras divisões de treino que podem ser determinadas pelo instrutor de acordo como nível de treinamento da peso a seu objetivo, como por exemplo, treino a o corpo total e normalmente indicado para iniciantes para que se adapte aos movimentos. Por isso, é indicada a realização de exercícios para trabalhar todos os músculos do corpo numa mesma se sao de treino, porém com base a intensidade e volume para evitar a fadiga. Nesse tipo de treino nao é recomendado treinar duas veces seguidas pois é importante que os músculos descansemate que possam ser traballados novamente, sendo recomendado realizar o treino tres veces por semana, treino a B. Esse tipo de treino divide os grupos musculares em inferior e posterior, sendo recomendado que seja feito o treino a nun dia, o B. Em extrao é que o terceiro dia seja descanso para permitir que os músculos recuperem mais fácilmente. O treino ABCD 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 O treino ABCD